Os Carneiros Eu volto porque é um cara sincero, tá vendo? É um cara com a mão Dentro da política é um cara realista que eu acho, tá vendo? Não tem corrupção com ele É um cara que é pelo povão E sempre ajuda o Alagoa Grande, tá vendo? Alagoa Grande é a terra dele, é a terra nossa E aí ele mora no nosso coração Coração, tá vendo?